Fala aí galera, tio Gotei voltando com mais um vídeo de Dokkan Battle E galera, nesse vídeo eu vou dar mais dicas e informações sobre o evento que tá tendo aqui Que tá muito bom galera, você que é do nível médio, mas pra veterano como eu Tá valendo muito a pena vocês completarem esse evento Porque eu vou falar pra vocês das recompensas que tão maravilindas Bem, eu queria avisar então, se você gostou desse vídeo, dá um like favorito Não, quer dizer, um like e compartilha, porque quanto melhor o feedback aqui Mais vídeos de Dokkan Battle eu trago pra vocês, beleza galera? Bem, primeiramente eu vou falar do evento que tá tendo agora galera Que é o dos androids aqui, dos androids LR O jogo tá dando simplesmente um LR 100% upado na árvore de skill Então galera, tem que aproveitar porque é a primeira vez que eu vejo o jogo dando um LR gratuito Então vocês não podem perder essa oportunidade Olha aqui galera, basicamente o esquema é o seguinte Você faz os Dokkan Event, que o que são os Dokkan Event? Você completa eles pra conseguir medalhas É, digamos assim, medalhas pra evoluir o personagem pra essa última forma deles Ó, você completando uma vez, uma vez você consegue o Android 1718 Esse negocinho pra você regredir na árvore de raridade Depois eu posso fazer um vídeo explicando mais detalhado isso galera Porque vai ocupar muito tempo e esse vídeo vai ser mais rápido Enfim, dentro das melhores recompensas, você pode ganhar aqui 35 Dragonstones Só por ganhar o LR Android 1718 E deixar aqui o especial dele upado 100% que não é tão difícil galera Só vocês conseguirem usar o Dekaiô que você consegue upar eles até o último level no especial ataque Tirando isso, a gente ganha também uma coisa muito interessante aqui Que é o ticket pra aumentar o custo do time Isso é muito importante porque já que o jogo tá cada vez com custo maior as cartas Quanto mais pontos você tiver sobrando, melhor tá? E fora isso galera, o outro grande chamativo desse evento é o Dokkan Event Os Dokkan Event estão com a metade da estamina Então, por exemplo, se o Dokkan Event for 40, ele vai ficar pra 20 Então isso é muito bom, principalmente pra quem tem Pra quem tá querendo fazer os Dokkan Awakening no personagem Isso é muito importante Porque antes a gente podia só fazer 2 por vez Porque no meu level eu tenho 92 de estamina Então só dava pra fazer 2 e eu tinha que esperar recarregar Mas agora eu posso fazer 4 Pra vocês verem a velocidade com que eu upo é bem mais rápido Então vocês tem que aproveitar muito esse evento aqui, tá? Eu vou fazer um esqueminha pra quem não é tão forte Eu vou deixar o meu ID de amigo pra vocês adicionarem E usarem o meu Vedito, porque o meu Vedito tá fulpado Então se vocês quiserem usar eu como ajuda Vai ajudar muito galera, porque o meu Vedito aqui é muito OP Tirando isso, vocês podem adicionar o Tio Bardock Tio Bardock, eu acho que você tá vendo o vídeo Então, Tio Bardock, bota o ID aí pra ajudar a galera, beleza? Então, gente, se a minha box de amigos estiver cheia É só vocês falarem que eu excluo alguém, algum gringo que eu tenho E eu adiciono vocês Bem galera, basicamente é isso que eu chego pra lá do evento E pra completar o vídeo aqui eu vou fazer um Dokum Festival Que eu tenho que fazer pra evoluir os Androids pro último level Que é o LR Bom galera, desculpa pelo corte Foi porque eu fiquei procurando alguma carta amiga aqui E o melhor que eu consegui achar foi esse Gotenks aqui Então vamos ver o que dá aqui Bora ver se dá certo, porque esse boss realmente é muito difícil, gente Nas missões anteriores que eu passei aqui nessa fase Eu tava indo com o LR como carta parceira, né? Vamos assim dizer Então, bora ver no que vai dar Vocês vão ver, ele tem três formas, esse Goku Vocês vão ver o quanto ele é complicado Mas vamos que vamos Bora ver se o nosso time tá da liga também Eu vou ter o Vegeta Super Saiyan 3 E o Goku Super Saiyan 2 Pra ver se ele dá um counter no Goku Kaioken aqui Vamos lá galera Se vocês quiserem também falar o time de vocês aí no comentário Se quiser alguma ajuda minha Fale aí que eu posso indicar os melhores times Também se vocês quiserem que eu avise se vale a pena sumonar em tal banner ou não Eu também posso fazer um vídeo detalhado Mas já vou logo avisando, gente Se eu fosse vocês que jogam Que são jogadores free to play Eu recomendo vocês a não A não sumonarem em nenhum banner agora Eu aconselho vocês a salvar pro banner de três anos Porque esses banners especiais, gente Cem milhões de downloads, duzentos milhões Banner de um ano, um ano e meio É o que vale mais a pena pra jogadores que são free to play Que não gastam dinheiro real nesse jogo, entendeu? Porque eles basicamente dão a maioria dos personagens top tier E ainda tem uma promoção, tipo assim É um sumon dez vezes Custa pela metade do preço, entendeu? Então são tipo umas promoções que eles fazem Nesses banners especiais Então eu recomendo profundamente Vocês esperarem essa época, beleza? Enquanto eu tô tomando um couro aqui da primeira forma do Goku Gente, eu acho que não vai dar não, hein? Agora não vai dar não Agora não vai dar não Eu vou botar aqui o Vegito pra calterar Aqui o Goku Tech Base Vamos ver no que vai dar Essa bodega aqui Vamos lá Nossa, essa animação é muito zica Do pai do Kamehameha, mano Olha pra vocês Verem a primeira forma O quão já forte ele é Isso geralmente era pra ter matado ele, tá? Meu Deus do céu Faz milagre aí, Gotenks Por favor, mano Esse passivo do Vegito É ótimo Ai, meu Deus O Scouter também é uma delícia Vai, vai, Gotenks Brilha, garoto Brilha O especial ataque dele é absurdo Eita, prelo Eita Nossa, não deitou, mano What the fuck Olha a vida Olha a vida do infeliz Seu cacaroto Meu Deus, gente Essa vai ser apertada, hein Tô pressentindo Pressentindo A minha derrota E a vergonha Bem, gente Se eu perder aqui Eu não vou regravar de novo, não Vai ser esse vídeo aqui Vai ser eu morrendo Mas eu já consegui duas vezes Aqui nesse banner Ai, meu Deus do céu O que vai dar O que vai dar O que vai dar Ainda, ó Peraí, ainda tá no Vegito, né Oi, Goku Acho que tá sendo mais fácil Que o Goku base Ainda bem Vamos lá, Gojeta Brilha Você tem que Você é o tanque aqui Do meu time Tem que tirar mais especial, mano Boa, garoto Nossa, o que eu tenho Agora é super efectivo, mano Tu tá na vantagem aí, mano Brilha, garoto Boa Isso aí, Gotenks Boa Absorveu bem o dano Eita, prela Se ele soltar o especial Eu vou pra vala aqui Se ele soltar o especial Eu vou pra vala, meu irmão Vamos lá, vamos lá Acredita Acredita, mano Nossa, tomara que não Solta o especial O meu Vegito Se não Adios Boa Vai Completa o serviço Eu vou colocar O que? Honra o nome, garoto Honra o nome Faz suicídio aí Nossa De novo, mano De novo, cara Claro que eu sou o pão da rabiola Poxa Vamos lá, galera Vamos lá Nossa, essa passiva Fuser de Fighters É muito boa Na moral Se você tiver uma fusão Se você tiver uma fusão Se você tiver um time só de fusão Você vai ver como o time vai dar liga Porque eles tem muita Battle in skill parecida É impressionante Agora a coisa começa a azedar aqui Vou ter que usar a semente dos deus A semente dos yantia, né Desculpa Foi o corretor Porque o negócio vai ficar complicado agora Vou botar o gotex no meu aqui Porque Porra, não veio bom isso, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse eu faço milagre aqui Ai, véi Não acredito nisso Tomara que esse pessoal do Gotenks Tire alguma coisa, né Que dano ridículo, Vegito Que dano ridículo, véi Olha, nem moveu Eu tô falando É, vai tirar horrores Não, não tirou horrores Mas tirou Faz uma barra Eita, prela Ai O que foi no Gotenks Deixa eu deixar o Vegito ali Pra ele dar uns counter maroto Nesse cara Vai, Gokuzeira Vamos lá, Vegito, mano Dá Dá especial consecutivo Por favor, mano Mas Goku Super Saiyan 2 É uma carta muito equilibrada Eu só não uso ele porque Porque uma Super Saiyan 4 É bem superior Normalmente Ai Não se enganem, galera Depois dessa ainda tem mais um Que é o Goku Kaioken Então o negócio ainda não tá agando Eita, porra Ai Morri, cara Morri 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 Mas vamos se levantar, gente ZK existe pra isso Fiquei sério Nessa bodega Ai Como eu queria um Gohan LR Ajudando agora Opa Só errei uma ali de vacilo Mas vamos que vamos Vamos lá, Gogeta Vamos lá, Gogeta Vamos lá, Gogeta Vagabundo Goku vagabundo Agora que vamos Boa, velho Que dano absurdo, gente Isso aí, Gogeta Esse é o Gogeta que eu conheço Tome feliz Ah, esse dano verdito aqui É mole, mano Porra Parece ser mó Se retira bem pouquinho Sangue, mano Poxa Se você me magoa, né Ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pelo menos a nossa defesa Tá bem sólida aqui Por favor, verdito, mano Vai ter que deitar Tem que deitar, mano Final flechado Boa, garoto Boa, boa Agora o último, gente Agora que a batata vai assar, mano Ai, meu Deus Ai Isso vai ser complicado Isso vai ser complicado O que eu faço aqui, Jesus O que eu faço aqui, Jesus Ai, meu Deus Tô mais perdido do que o Zen Enfrentando o Monaca Aqui, mano Não adianta, ó Se você quiser enfrentar isso daqui É ataque normal O Goku absorve muito impacto Aqui O Goku Kaioken Tem que ser na base do especial mesmo Senão o negócio não anda, não Ah Esse pessoal tira pra caralho Morrer uma vez Já é vergonha, cara Também tem um gorjeta Pra salvar a pátria Vamos que vamos Vamos botar outra semente doziante Aqui Ai, meu Deus Depois Também Eu não vou botar muita culpa no Vegeta Aqui, o Super Saiyajin Porque eu ainda não pei Nem uma Nem um pouquinho a O especial dele Ainda tá level 1 Por isso que a Spirit Sword dele Tá com dano tão ridículo Boa Boa, boa, boa Boa, Vegeta Fez um dano decente Pelo menos Boa Esse Calter tá sendo ridículo Tá tirando nenhuma moeba Do cara, mano Não Não Vou botar aqui Você Vou botar aqui Porque eu quero Pegar o Tec IngoTanks Ai, desculpa Se o vídeo estiver longo Galera Mas é porque realmente Essa Esse Doucão Event Aqui Realmente é muito demorado Toma Toma Isso aí Consecutivo Ataque É Só mais um Se vem dois Vem três Ah Essa passiva dele É tão boa Imagina Quando eu Upar o máximo Esse Vegito 88 mil Ah Nem que eu sou Boa Gotenks Garoto Isso aí Eita Prela Quatro De uma vez Oh Meu Deus Chamar o Dendê Aqui Vamos lá Dendê Vamos lá Vamos atender O chamado Ai Meu Deus Pegar aqui Uma roxa Vamos lá Gojetão Vamos lá Cara Eu confio em você Você não é a fusão favorita Ainda bem Que eu curei Mano Bora falar Aleluia Gente Porque senão Já era Ufa O especial é tão massa Dele Vocês não acham Final Flash E o Super Saiyajin 3 Tira um dano decente Olha que eu nem evoluí Tem um potencial bom Essa carta aqui Do Vegito O Super Saiyajin 3 Ui Vai Gojeto Completo serviço Bora galera Levanta a mão Dá a força pro Gojeto Vai 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 Ah Véi De novo Cara Qual o problema Desse maluco Vai morrer no counter Piadão Mano se eu morrer Agora eu vou ficar Eu vou dar rage aqui Se eu morrer Se eu lançar um especial Com esses dois Eu morrer Eu vou ficar com muita raiva Na moral Já era Uuuu Morreu Quebrou o vidro Otário Bem galera O vídeo é esse Alguém 7 Awakening Medals Pra você ter uma ideia Pra eu botar os meus androids Pro LR Eu tenho que ter 77 Então ainda faço um bocadinho Né Mas se você gostou do vídeo Galera Compartilha Deixa o like Comenta aí Fala o que você gostou O que não gostou E fale o seu time Pra gente trocar informações Beleza Então galera Muito obrigado Pra quem viu até agora E até o próximo vídeo Valeu gente Valeu Valeu gente